limpe sua mente subconsciente da negatividade que trava a sua vida olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é milton viterbo e hoje eu vou compartilhar com você mais um maravilhoso conhecimento sobre sua mente e como você deve agir para limpá-la da negatividade que pode estar travando sua vida se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas assim como você semeia em sua mente você colherá em seu corpo e ambiente joseph murphy a mente subconsciente é como um disco rígido de um computador ela salva qualquer informação que você alimentá-lo sem qualquer viés ela não discrimina entre informações úteis informações inúteis ela simplesmente salva tudo a mente subconsciente aprende através da repetição então se ela for alimentada com as mesmas informações várias vezes ela continuará sobrescrevendo até que as informações sejam gravadas como você deve ter adivinhado essas informações são mais difíceis de apagar por exemplo digamos que você escreva eu não sou bom o suficiente em um pedaço de papel agora continue sobrescrevendo em cima disso quanto mais você sobrescreve mais negrito fica o texto e mais difícil fica apagá-lo mais tarde vejamos outro exemplo quando você aprendeu andar de bicicleta achou difícil se equilibrar mas você continuou tentando e conseguiu manter o equilíbrio por cinco segundos e depois dez segundos e assim por diante finalmente você pode manter o equilíbrio por longos períodos de tempo por por causa das repetições a sua mente subconsciente pegou o que é preciso para manter o equilíbrio uma vez que a mente subconsciente aprende ela recorre a essas informações sempre que necessário então da próxima vez que você se sentar em uma bicicleta a mente subconsciente liga automaticamente o programa padrão de andar de bicicleta e sem nenhum esforço você começa a andar de bicicleta o interessante aqui é que se você aprendeu a andar de bicicleta de maneira defeituosa continuará andando de maneira defeituosa por exemplo a pessoas que acham difícil dirigir um carro usando sapatos elas só podem dirigir o carro descalças isso porque quando estavam aprendendo a dirigir faziam isso descalças isso é muito comum uma vez que a informação é alimentada a mente subconsciente e é repetida o suficiente ela simplesmente fica gravada na mente e é difícil de apagar mais tarde sim é apagável mas apagá-la exigiria um esforço extra esta extremamente a razão pela qual os maus hábitos são tão difíceis de quebrar isso vale tanto para os hábitos físicos quanto para os hábitos mentais hábitos físicos equivalem a coisas que você faz como suas rotinas diárias os hábitos mentais são ciclos de pensamentos como sua autoconfiança suas inseguranças sua percepção do mundo etc de certa forma seus hábitos mentais alimentam seus hábitos físicos e vice-versa é de natureza cíclica como reescrever programas subconscientes negativos como eu mencionei anteriormente sua mente subconsciente é como disco rígido de um computador e assim como podemos apagar e conseguir colocar um novo software em um disco rígido podemos muito bem reprogramar dados da mente subconsciente os hipnotizadores vem fazendo isso há séculos mas a técnica que veremos é diferente da hipnose além disso é muito simples de fazer na verdade a técnica é tão simples que você pode ser forçado a pensar é isso então vamos ver o que é esta técnica simples essa é uma das melhores técnicas para alterar os padrões negativos da mente subconsciente e esta técnica é a consciência isso mesmo você simplesmente se torna consciente dos padrões subconscientes tornando-se consciente dos padrões da mente subconsciente os padrões da mente subconsciente são chamados de subconscientes por uma razão eles estão abaixo do seu nível de consciência em outras palavras você não está consciente deles por exemplo uma pessoa próxima a mim tinha o hábito de balançar a perna sem parar quando estava sentada também conhecido como síndrome das pernas inquietas levava muitos minutos antes que ela percebesse que sua perna estava tremendo e ela parasse mas momentos depois quando a atenção dela mudava para outra coisa a perna começava a tremer novamente o que ajudou a eliminar esse problema foi desenvolver a consciência corporal ela começou a tornar cada vez mais consciente do que seu corpo estava fazendo a qualquer momento então sempre que sua perna começava a tremer ela ficava ciente disso em poucos segundos em oposição a muitos minutos como era antes ao longo de um período de tempo o tremor parou ela ainda faz isso de vez em quando é muito raro e cada vez que acontece rapidamente ela controla e para de tremer a perna a consciência corporal não apenas ajuda a lidar com esse problema mas também ajuda a tomar consciência das partes do corpo tensas para que você possa relaxá-las com mais frequência este apenas um pequeno exemplo de como você pode superar um hábito subconsciente tornando-se consciente dele este hábito é fácil de pegar pois está acontecendo em um nível físico mas há muitos hábitos mentais que acontecem no nível da mente você não pode vê-los ele simplesmente acontecem por exemplo assim como eu e muitas pessoas você pode ter o hábito de julgar os outros o estranho é que o julgamento acontece automaticamente o problema com esse hábito é que você não apenas julga os outros você também julga a si mesmo sempre funciona nos dois sentidos além disso que você percebe do outro pode ser muito diferente da realidade porque você percebe a partir de do seu próprio sistema de crenças a maneira de se livrar desse hábito é novamente tornar-se consciente de seus padrões de pensamento à medida que você se torna cada vez mais consciente de seus padrões de pensamento você será capaz de pegar sua mente julgando os outros ao se pegar julgando você não se culpa nem se não se força para você simplesmente se torna consciente disso a aqui vou eu estou julgando de novo à medida que você continua fazendo isso lenta mas seguramente seu julgamento sobre outras pessoas começarão a diminuir e como desenvolver uma consciência mais profunda a consciência é um hábito e quanto mais você a você pratica mais ela se torna uma segunda natureza as quatro técnicas a seguir são extremamente úteis no desenvolvimento da consciência de seus processos físicos e mentais número um observando conscientemente seus pensamentos no nosso dia a dia estamos perdidos em nossos pensamentos na maior parte do tempo o objetivo é se desapegar de seus pensamentos por alguns momentos e observá-los como um observador neutro essa prática pode ajudá-lo a se conscientizar dos padrões de pensamentos negativos você se verá questionando suas crenças e assim enfraquecendo as crenças negativas e substituindo-as conscientemente por positivas aqui está o que você pode fazer sente-se confortavelmente respire fundo algumas vezes e acalme-se comece a tomar consciência de sua mente produzindo pensamentos sem se envolver com eles se você se envolver com o pensamento reserve um momento para reconhecer isso e volte a assisti-lo se certos seus pensamentos produzem emoções fortes em você sinta as emoções em vez de tentar suprimir os pensamentos desvie sua atenção para dentro de seu corpo e sinta a energia por trás desses pensamentos ao observar seus pensamentos você se conscientizará de muitos padrões de pensamentos negativos correndo em você simplesmente tomar consciência desses padrões é suficiente para que eles comecem a se desintegrar número 2 sentindo conscientemente suas emoções tornar-se consciente de suas emoções o ajuda a entender a conexão pensamento emoção em outras palavras que tipo de pensamento produz o tipo de resposta emocional em seu corpo isso pode ajudá-lo a enfraquecer liberar o controle de fortes emoções negativas o que eu acho que funciona melhor é recriar conscientemente as respostas emocionais quando você está sozinho digamos que certas situações causam uma forte ansiedade em você por exemplo quando você está em tal situação é difícil para fazer a mente não treinada fazer qualquer coisa mas há uma solução alternativa você pode usar essa situação para treinar sua mente quando voltar para casa quando estiver de volta em casa você pode se sentar em um lugar calmo e recriar a situação que causou uma forte ansiedade executando em sua mente fazer isso e isso vai evocar emoções muito parecidas desta vez porém em vez de ficar perdido em seus pensamentos e dominado pelas emoções você tem a opção de sentir conscientemente suas emoções sinta-as plenamente à medida que surgem sem ficar com medo delas à medida que você sente suas emoções dessa maneira elas começam a perder o poder sobre você o que você está fazendo aqui é tomar consciência dos padrões de pensamento e das reações que eles criam em seu corpo essa consciência lentamente começa a dissolver os padrões de pensamento existentes e também suas respostas emocionais correspondentes a próxima vez que se você passar por uma situação assim você estará ciente quando certos pensamentos começam a ser gerados e a resposta emocional do seu corpo mas porque você já sentiu suas emoções conscientemente e porque você está ciente de seus padrões de pensamento você descobrirá que eles têm reações significativamente mais fracas continue com isso e logo as reações morrerão completamente número 3 sentindo seu corpo conscientemente tornar-se consciente de seu corpo pode ajudá-lo a aprender como relaxar seu corpo e assim ajudar na cura por exemplo você pode ter partes do corpo que ficam tensas quando você está envolvido no trabalho ou em alguma atividade uma técnica simples que você pode usar para se tornar consciente de seu corpo é sentir seu corpo por dentro durante uma prática de meditação simplesmente sinta o interior do seu corpo a partir das solas dos pés até a ponta do crânio ao examinar seu corpo dessa maneira encontre e relaxe vários pontos de tensão ao longo do caminho se você encontrar certas partes doloridas passe mais algum tempo lá e relaxe essas partes relaxar o corpo é a chave para a cura quanto mais relaxado o seu corpo se sentir mais rejuvenescido você se sentirá esse exercício é melhor feito antes de dormir para que você se sinta rejuvenescido ao acordar na verdade você pode fazer isso deitado na cama entrar em contato com seu corpo também pode ajudá-lo a sentir melhor e liberar suas emoções o número 4 concentrando sua atenção conscientemente em qualquer ponto do tempo nossa atenção é dividida entre uma infinidade de coisas a maioria de de nós não tem nenhum controle sobre nossa atenção ela simplesmente vagueia como uma fera selvagem em qualquer lugar que queira ir esse método irá ajudá-lo a ganhar controle sobre sua atenção quanto mais controle você tiver melhor poderá praticar os métodos mencionados antes por exemplo você pode sentir suas emoções por longos períodos de tempo sem ser levado a pensar da mesma forma você pode observar seus pensamentos por mais tempo sem se perder nos pensamentos com frequência você também pode ficar atento por longos períodos de tempo a maneira mais eficaz para obter maestria é a meditação focada tudo o que envolve é desviar sua atenção para a sua respiração e mantê-la lá pelo maior tempo possível se sua atenção devagar traga-a de volta ao continuar fazendo essa prática você começará a ganhar controle sobre sua atenção e sobre sua capacidade de se concentrar esses quatro métodos são a porta de entrada para uma consciência mais profunda eles podem ser praticados juntos ou separadamente dependendo do que você achar melhor no momento acredito que essas técnicas podem ajudar qualquer pessoa a se libertar da baixa autoestima crenças limitantes ansiedade depressão e todos os outros tipos de problemas relacionados à mente porém se você quiser conhecer uma forma mais fácil simples e sem esforço de mudar padrões negativos da sua mente subconsciente eu recomendo a reprogramação subliminar aqui abaixo você vai encontrar um link com algumas reprogramações que podem transformar os seus padrões mentais mudando completamente sua vida se você gostou dessa mensagem deixe aqui o seu like se inscreve no canal ativa o sininho e compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela sua visita um grande abraço e até breve e aí e aí e aí e aí Obrigado.